Música Candidato Presidente da República, Lerian Antimor, até tem? Nunca irá ranoem a tu soubo fratelim. Tito da Costa Cristovão, Lerian Antimor, a tua questão, né? A foi a lá visita para o monumento saudoso Nicolau Lobato e a suco a Sirimou, município aileu domingo semana, né? Lerian Antimor, a parte é o apelo da quadro resistência armada nebeteiros e ailaram, a tua mutu, cor e tal matam a povo. Música 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 Música